Oi, meus amores, boa tarde, gente. Meus amores, eu acabei de ver uma cena, uma gravação que fizeram dentro de uma escola, uma escola para crianças especiais, onde uma mulher, uma senhora muito despreparada. Ela entra em conflito com a menina, a menina que tem problemas intelectuais, ela é autista, ela é uma criança para ser tratada com todo carinho e respeito, mas o que essa mulher fez, gente, é muito, muito, muito triste e ela merece ser punida sim. Meu Deus do céu, isso eu vi agora, é uma cidade do interior, gente, que isso aconteceu. Isso não é professora, isso não é nada, isso é um ser repugnante que eu tô aqui pra, sabe, dar a minha nota zero, abaixo de zero pra uma pessoa dessa, despreparada pra tratar de uma criança assim, né, uma adolescente. Ela praticamente, né, ela humilhou, ela fez o que ela quis, ela fez isso assim pra menina, como se ela fosse uma criancinha e era uma senhora já, ela é a professora, né, ela é a educadora, ela não é pra estar fazendo essa situação muito triste que ela fez com a criança. E eu vou deixar um pedacinho só pra vocês entenderem a minha indignação, tá? Tô indignada sim, gente, que isso tem que ser levado muito a sério, porque muitas vezes acontece e as pessoas não filmam e ninguém fica sabendo. Vou mostrar pra vocês. O que é que você vai fazer? Vai pra direção, vai fora! Vai pra direção, vai fora! Vai, senão eu vou... Vai pra direção, vai fora! Vai pra direção, vai fora! Vai, senão eu vou... Vai, senão eu vou... Vai, senão eu vou... Vai, senão eu vou... Agora, se der um burro! Isso não vai, senão eu vou... Gente, isso é professora, isso é uma pessoa preparada pra tratar de uma criança especial, ou de uma adolescente, sei lá o que, ela é uma criança, gente. Ela ficou paralisada, ela ficou em choque. Vai pra diretora agora Olha os gritos que a mulher deu com a menina Como ela pegou a carteira Tudo que ela fez é muito Nojento, é muito sujo Essa mulher tem que ser punida Ela não pode dar aula Em lugar nenhum Porque ela não tem controle emocional Pra você tratar Com qualquer criança Você tem que ter respeito pela criança Em primeiro lugar Depois Ainda mais que essa menina Tem problemas Que ela é uma menina autista Mesmo se ela não fosse Essa senhora não teria o direito De fazer o que fez com essa menina Como eu disse pra vocês Ainda bem que foi gravado E foi jogado já na mídia Graças a Deus Assim os pais da menina As pessoas que são responsáveis Por essa criança Vai tomar atitude sim Essa mulher tem que ser punida Aliás, ela tem que ser tirada dela O direito de ensinar Porque ela não está ensinando Ela está amedrontando E prejudicando uma criança Que está ali pra ser cuidada Eu estou chateada, gente Indignada Porque eu tenho filho Eu tenho meus dois netos E eu tenho sobrinhos Eu tenho as crianças Todas as crianças Pra mim são importantes, gente Se eu fosse a mãe dessa criança Eu teria com certeza Eu faria coisa muito, muito difícil Ruim pra essa professora Eu mesma Com minhas próprias mãos, gente Não estou aqui pra incentivar Porque eu não posso incentivar isso Mas que ela seja punida E que seja espalhada Sempre os quatro cantos do mundo Que ela é uma das que eu já vi Fazendo maldade Muita maldade Elas ficam dentro da sala de aula E acham que estão podendo Fazer tudo o que querem Quando vem um aluno E faz qualquer coisinha Aí espalha Ela é que tem uma pólvora Ah, é aluno mal criado É a mãe que não dá educação Mas e nesse caso aí Como é que a gente pode resolver, gente? A menina tem problema A menina, ela é Ela é uma criança especial Como essa mulher doente Sem vergonha Essa mulher, essa professora Que ganha pra estar aí Ganha Recebe todo mês Faz uma coisa dessa com o filho Com essa criancinha Com essa menina bocinha aí Como é que você fez isso Sem pensar Ou pensou Ou é da tua índole E mesmo ser maldosa Sabe, gente? Eu estou muito triste com isso Isso tem que parar, sim Porque isso não é justo E essa mulher tem que ser punida E eu gostaria de ver isso Na televisão Na Record Em todos os canais E a mãe dessa menina também Pra defender a filha dela Não tem nada a ver com diretora A diretora tem pra punir você Ou professora de Herak Porque você não tem o direito De agir assim com a menina Mesmo você gritando Você me deu um murro Não interessa Ela tem problemas Você Quando você vai dar aula Eu sei porque A professora já me falou Quando são crianças especiais Você ganha duas vezes Por aquela criança Por uma criança Que não tem nenhum problema Você ganha um Um X de salário Um salário, né? Um Um tanto Quando é criança especial É duas vezes Você já tá pagada pra isso Você aceita isso Porque quer Porque há que fala Que tem capacidade Mas você Essa aí Essa mulher Que eu não sei o nome Mas eu tô mesmo indignada Não está preparada Nem pra dar aula Só se for pra burro Ela leva Ponta pé na cara Coice dos burros Da cara Aí ela vai aprender A dar valor, né? Porque não se faz isso Se essa menina Já tem problema E já é uma criança, né? Reprimida Traumatizada Imagine agora Depois disso aí Se ela vai querer Continuar indo pra escola E essa infeliz Vai continuar Pelos corredores da escola Não, gente Então pode Tem sim que ter punição Pra essa professorinha De araque aí Essa porcaria Porque como eu disse Se fosse minha filha Gente Eu não sei O que seria Na vida dessa mulher Mas barato Não ia ficar não Viu, gente? Barato Não ia deixar Infelizmente, né? Vamos ver Qual vai ser a atitude Dos pais Que estão inocentes Nas suas casas E deixam seus filhos Nesses lugares Pra ser bem tratados Não para ser Massacrado Como eu vi agora E todo mundo Vendo Todo mundo Carro Virou ali Um circo Um teatro Até o professor Deu de parar Não sei se parou Porque ele era Pra parar, né? No meu entender Entrar lá Segurar essa mulher Pra ir lá pra fora E acalmar a menina Que tava ali Paralisada Gente, eu tô chocada De ver uma situação dessa E tomara que isso Não fique assim Não fique impune Porque essa mulher Não tem o direito De fazer isso Pra ninguém Quanto mais Uma criança autista Uma criança que tá ali Porque já precisa Assim, de acolhimento De apoio De interagir Com outras crianças Interagir com a própria Professora, né? Ter confiança Não E agora? Como é que essa criança Vai voltar pra escola? Fala pra mim E você, sua infeliz Vai continuar dando aula? Misericórdia, gente Tem que ter, sim Uma punição pra essa mulher E o agente Ela tem que ser Desligada Do De tudo que é Sobre a sua educação Vai trabalhar No curral Onde você pode levar Ponta pé Tá, sua Infame Gente, perdão Por eu estar, sim Falando essas coisas Mas Gente, eu vi isso aí Eu fiquei muito triste Poxa Não precisa ser minha filha Nem minha neta Pra mim ficar Entristecida com isso, não Essa criança Estava lá Sozinha Achando que aquela mulher Que tá lá na frente Dando aula É a proteção dela Não, não Mas a mulher Se tornou A agressora dela, né? Gente Que coisa mais horrível Aonde que nós vamos Parar desse jeito? Tem que ter Punição, sim E tem que vir a público Tem que ir pra Pra mídia Pra televisão Pra todo lado Essa mulher tem que ser Tirada De tudo Que é coisa De estudo Já disse pra vocês Ela tem que ser desligada Esse diploma Seu senhor Tem que rasgar Já disse Vai trabalhar No meio Dos cabalos Você leva Pesada na cara Porque no meio De crianças Especiais Que precisam Tanto do nosso Carinho, né? Do carinho Do mundo, né? Essa mulher Fazer um papelão Desse Não Não dá pra aceitar E ficar quieta Gente A minha indignação É muito grande Muito tristeza também Porque o jeito Que a menina Ficou ali Sem poder Sem se mover Imagina o coraçãozinho A cabeça O que passava O medo Que ela ficou Desse Desse monstro Que se diz Professora Gente Tá aqui a minha indignação Meu desabafo Vocês Cada um Tem uma opinião A minha é essa Se fosse Minha filha Como eu disse Eu mesmo Tomaria As minhas Providências Como não é Não sei nem a cidade Sei que é uma cidade Do interior, tá? Vai ser falado Com certeza Onde é A escola A cidade Tudo Mas Eu tô aqui Pra Dar a mão Pra essa mãe Né? Que é dessa criança Pra dar um Aconchego No coração Dessa criança E que essa mulher Seja assim Punida Muito bem punida Para nunca mais Fazer isso Com criança Alguma Quanto mais Com uma criança Que tá precisando Né? De aconchego Com uma despisão Tá ali Mas pra eles Não é fácil Tá ali Sair do lar Sair perto da mãe Que protege Pra ir pra uma escola Pra passar por isso Gente Dá vontade de chorar Gente Só isso Que eu falo pra vocês Vontade de chorar É muito triste Isso é bárbaro Isso que essa mulher Fez E como ela Tem muitos Que acontecem E aqui não é gravado E graças a Deus Que hoje em dia A tecnologia Né? Nos mostra tudo Isso é muito bom Gente Vou deixar um beijo Pra vocês Tá? Tô assim Muito chateada Com esse ser Que fez isso Com essa criança E que ela seja Punida E eu ainda Quero ver Na Record Qualquer emissora O desfecho Dessa situação Que não pode ficar assim Tá bom gente? Um beijo pra vocês É um desabafo De uma mãe De uma avó De uma vizinha De uma tia De um ser humano Que jamais Teria coragem De fazer qualquer coisa Contra uma criança Tá bom? Gente Um beijo pra vocês Até mais tarde